A hermenêutica entre Heráclito, Parmênides e Aristóteles e de Jardias, de Vasconcelos, Mundo Helênico, Filosofia Pré-Socrática, Heráclito e Parmênides, duas epistemologias distintas para Parmênides. A realidade é estática, nada muda, a substância da materialidade sempre a mesma. Heráclito, a realidade define-se através da transição, tudo muda, nada é eterno, portanto, a contradição entre o conceito da eternidade e da transição. Aristóteles, o grande filósofo, procura solucionar tais contradições na formulação de uma nova hermenêutica. A realidade fundamenta-se em ato e potência, a conciliação dos dois grandes filósofos. A manifestação do que o ser é, o que já existe, o aspecto eterno da substancialidade. Potência, a possibilidade da mudança, aquilo que o ser ainda não é e que poderá vir a ser por meio do movimento, afirma a transição na busca da perfeição. Portanto, tudo se resume numa ação de passagem da potência na constituição do ato. Com efeito, classifica a realidade material como acidente os aspectos estruturais do movimento. Deste modo, o ser se fundamenta na substancialidade, a acidentalidade, sendo a substância o que é da estrutura essencial do ser. O acidente, o que é circunstancial, não é essencial, poderá ser ou não ser. Com efeito, a investigação do ato, resulta-se o fenômeno de causalidade. Se a passagem da potência ao ato não se dá ao acaso, tudo é determinado por uma causa. Portanto, o que determina a materialidade do ser, sendo o que é a principal causa, resume na materialidade da realidade. Causa material, refere-se à matéria de que é feito uma determinada coisa, a efetivação de uma mesa, a madeira, a causa material da mesa. Causa formal, a forma específica, como foi configurada a mesa, sendo que a causa formal depende da causa eficiente, o modo como o marceneiro fez a mesa. A causa final, o objetivo da mesa, qual a finalidade, a razão de ser da mesa, para Aristóteles, a causa formal está subordinada à causa final. A finalidade é a razão de ser da causa eficiente, sendo assim, a causa final comanda toda movimentação física. Sendo desta forma, tudo muda na constituição das coisas, na passagem constante da potência ao ato. Portanto, tudo é movimento, na constituição da essência, deste modo, tudo é transitoriedade, na passagem da materialidade, da potência ao ato. E de Jardias de Vasconcelos.